Faça e venda caderno decorado com tecido. Vou aplicar a cola spray em toda a parte externa do caderno e colar o papel branco, que é pra deixar esse fundo todo claro, pronto pra receber o tecido. Apliquei a cola spray no papel branco também e colei o tecido. Agora, com a cola de silicone, eu vou dobrar essas pontas para dentro. E agora, com um pedaço de cartolina, eu faço o acabamento, utilizando a cola de silicone da Tecbond. Esse caderno pode ser utilizado por estudantes, também para compromissos na igreja, no trabalho e muito mais. Você pode usar, vender, presentear. Sempre vai ter uma utilidade um caderno decorado de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão linda. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like.